Olá galera, começando mais o vídeo aqui no canal, e aí, só bora, sai O que é que eu preciso? Cereja, né? Eu sempre preciso da cereja Ignora as boas de fundo, galera, ignore Se você estiver na mesma coisa Eu tenho bastante boas Estamos com um ataque já Deixa eu só plantar mais este vídeo Vou pegar o cogumelo aqui Colocou o cogumelo azulinho O que é que eu preciso? 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 O que é isso? 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 O que é isso?